Vamos lá pessoal, beleza? Aqui Ivan do canal Opinião Investimentos, cheio de trabalhar com a Isacetep TRPL11 com base em nossa querida Isacetep, transmissora de energia elétrica, estamos trabalhando aqui com o resultado do primeiro trimestre de 2024, não gosto de trabalhar muito com o primeiro e o segundo, gosto de trabalhar no último, mas é bom, gosto da TRPL, já tenho outros vídeos aqui no canal, vários vídeos, peço aí a gentileza de você se inscrever aqui e botar no PNTRPL4, vou deixar os últimos dois na tela final e na descrição do vídeo também, a gente vai trabalhar aqui, ele mostra o tabelão comparando o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023, não tem outro, não achei pelo menos a tabela comparando com o parto TRI de 2023, mas não tem problema, olhando aqui receita líquida, aspectos positivos e negativos aqui, a receita líquida aumentando, essa parte aqui de despesas, PM, essas são despesas gerais de manutenção, serviço, tanto a gerenciável quanto a empresa pode controlar, teve aqui um aumento que seria um pouquinho negativo, mas não tem problema, acontece só o primeiro trimestre, a gente sempre tem que olhar o ano, mas a gente olha depois outros indicadores, EBITDA aumentando, lucro líquido comparando com, é que aí não tem muita questão de sazonalidade, a questão da TRPL, né, por isso que dá tranquilo pra gente comparar ano a ano, se tivesse comparação com o quarto TRI aqui seria melhor, mas aumentou o lucro líquido, aumentou o ROI também, que é a rentabilidade da empresa, e a dívida líquida aumentou, a gente vai ver que a dívida líquida sobre EBITDA, a gente tá tendo aumento aí, mas é porque tá investindo, não adianta, você tem, tem que ter paciência, você resolver investir, por exemplo, uma transmissora de energia, a Taesa também tá investindo muito, a dívida também aumenta, isso significa, pode significar menos, se a dívida ficar aumentando muito, significa menos dividendos lá na frente, que o grande atrativo das transmissoras é o dividendo, mas assim, bom ressaltar aqui, que esse vídeo não representa uma recomendação, nem de compra, nem de venda do ativistado, isso aqui é apenas uma aula, e se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, porque eu tô postando vídeos aqui, três vídeos longos, na maior parte das semanas, quatro vídeos longos da semana, e vídeos curtos são dois por dia, às vezes três por dia, tá, que você tá sempre atualizado sobre tudo que acontece aqui, mas aqui é que tá, ó, por exemplo, esse projeto Greenfield aqui, aqui, sete projetos em construção, dez bilhões de investimento remanescente, 972 milhões de rápido, que é o que ela tem pra receber, daqui reforço e melhorias, pegando desde 2021, sempre aumentando aqui, né, melhorias, reforços, isso aqui é projeto, né, projeto Greenfield também, pra aumentar, expandir mais ainda a transmissão, acontece que a dívida aumenta, vou pegar a dívida líquida aqui sobre o EBITDA, né, a dívida líquida aumentou, né, aqui ele pegou, aqui ele pegou o quarto trimestre de 2003, aumentou também com relação ao quarto trimestre, ao último trimestre, dívida líquida sobre o EBITDA, EBITDA é geração de caixa, normalmente se pega essas questões, a EBITDA é aquilo que é antes dos impostos, antes das amortizações e depreciações, o pessoal usa isso pra pegar, como é que eu vou dizer, ele pega o nível de alavancagem, digamos assim, dívida líquida sobre o EBITDA, quanto maior o EBITDA, menor, no caso, essa quantidade de vezes aqui, então deu uma diminuídazinha, mas tá aumentando a dívida líquida. A amortização, claro, que se nos próximos trimestres o EBITDA também for aumentando, o ideal é que o EBITDA sempre aumente mais, né, aumente mais a importância do que a dívida, pra coisa se manter controlada. A amortização da dívida, 2004, 2025, beleza, o problema tá mais, a amortização, acho, bastante tranquila aqui. Interessante a gente olhar aqui a análise fundamentalista básica, como preço sobre o lucro, PVP, preço, se a gente for olhar a cotação dos últimos cinco anos, cotação ajustada, se eu coloco aqui, é por desdobramentos, desgrupamentos, bonificações, dividendos, claro, bonificações aqui, grupamentos, aqui também bota proventos, dividendos também, emissões, que vem a fazer, então, vou olhar no longo pra pelo menos nos últimos cinco anos, tá tudo ok, agora a gente vai pro preço sobre o lucro, 6.32, pode, se você for olhar no Status Invest, alguma coisa assim, pode estar um pouco diferente, não sei se aqui no Investidor 10 tá atualizado, a gente não tá reclamando, porque o site é gratuito, mas a gente pode ver que ele tá abaixo aqui da média, tudo bem que 2014, 2015, 2016 tá uma distorcida, mas tá 6.32 agora, não sei se aqui tem uma distorção já, 2012, 27 ou 6.32, mas vou comparar, tá um pouquinho sim, abaixo tá mais ou menos na média história, embora esteja ele dizendo que tá ali abaixo da média, mas tá na média. O PVP de 0.93, agora aqui parece que tá menos distorcido, então olha que realmente o PVP tá um pouquinho realmente abaixo da média, média 1.13, a 0 tá negociando abaixo do seu valor patrimonial, significa que em tese aí ela está barata, porque nos últimos dez anos aqui ele pega, deixa ver, você pode ir rolando a tela aqui, dividend yield eu não olho, o payout que é o que interessa, payout é a parte da porcentagem do lucro líquido que vai para o acionista, isso aqui é mais importante que dividend yield, agora aqui tá um pouquinho também abaixo da média, a média 54, 54% mais ou menos, agora tá um pouquinho só abaixo da média, veja que varia bastante aqui, aqui é que tá a questão da dívida líquida sobre a BIT, a gente vê que teve um aumento de 2019 pra cá, só vem aumentando, então a dívida líquida tá aumentando mais que a BIT, embora aqui realmente esteja uma distorção aqui, não esteja igual lá, não sei se tá atualizado com o último primeiro trimestre agora, mas o importante é que realmente, se você for olhar as análises aí de outros analistas, matérias da InfoMana e Manitais, todo mundo diz que a dívida líquida por sua BIT está aumentando, então é um ponto de atenção, beleza pessoal? Na relação aos dividendos, parece que a fonte secou um pouquinho, 2021 pagou bastante, 2022 pagou uma vez só, 2023 pagou uma vez só, agora 2024 já pagou desde 10 de 4 e 15 de janeiro que já foi pago, não tem nenhum provisionado mais pra frente, então tá investindo, investir em ações, a empresa tá investindo nela mesma e você investindo em você mesmo, também é a longo prazo, não é diferente uma empresa investir nela mesma do que você investir em você mesmo, então, você já tá vendo aqui na tela final os últimos dois vídeos que eu fiz do TRPL11, obrigado por você ter ficado até aqui, clica no próximo vídeo,